Gente, olha o avestruz, que tamanho, gente! Que tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, gente do céu! E que tamanho que é o ovo dele, hein? Fala aí, dá uma galinhada boa. Dá uma galinhada boa, gente, aqui, olha lá. Olha que, gente, tamanho dessa galinhada, já pensou?